E aí família tudo bem com vocês tudo certo o vídeo de hoje é pra você que é um disney adulto como eu e eu não sou eu já sabe que vou perder é disney adulto ou é do disney é do disney eu descobri esse termo gente quando a gente tava aí blogueira é que você já contou mas você tá garantindo que todas as 50 mil pessoas que seguem a gente assistiram o vídeo assistiram porque o vídeo tem 50 mil visualizações e não conta de novo vou localizar vocês a gente descobriu esse exemplo que a gente foi para o orlando e aí os amigos falar assim que tem essa categoria de disney adultos que são pessoas adultas assim como eu que são muito apaixonados por disney assim como eu e aí talvez as pessoas dão um pouquinho de trabalho nos parques da disney mas isso eu não faço não mas é que você fala que isso é uma coisa boa é uma coisa bem zoada é não é legal gente então você pode ser orgulhado de falar que são disney adultos mas por que não é legal porque eles vão não mas cresceram isso é meio não é não calma a gente já tô brincando mas são os adultos bobão rafael não é isso é eu vou te explicar que não é porque você é muito fã da disney como eu sou que você é um disney adulto ou era o disney não sei como chama a ordem mas é uma galera que assim compete com as crianças nos parques por exemplo é tipo a criança tá realizando o sonho da branca de neve porque é muito ouro talvez o fã seja não faço não você não vai dizer então pode ser por lá de mim mas dito isso que faremos adivinha o personal adivinha qual o personal de falha o nome do personagem do ladinho para quem é o mestre quem é a gente faz a disney walt disney mickey mouse a idéia é como que o nome da brincadeira gente personagens da disney isso personagens da disney pelo alfabeto personagens da disney em ordem alfabética é isso aí é isso aí a brincadeira é a gente vai ter que falar um personagem da disney de cada vez de cada vez tá em ordem alfabética vamos supor que a gente vai tirar para o impor aqui se o matheus começar ele vai falar um personagem da disney com a letra a amanda amanda aí ela vai falar pique é bilhão se bilhão se entende é mas só mas só da disney entendeu só da dívida que o recorde produção é disney marvel é que o marvel é da disney ou é tipo assim animação então acho que pode tudo isso é que é muito difícil tudo né então tá já sei assim por exemplo vai falar o nome de personagem que tem um homem de ferro que começa com a letra j joão aí a gente não sabe que existe esse joão mas você pode comprovar e daí e aí é o seguinte gente gente a gente vai sim pode continuar vamos nas regras aqui tá obrigado ele me irrita gente eu acho que eu perco ele me atrapalha ele fica me desconcentrando ele tá explicando maluca assuma as suas responsabilidades não eu perco mesmo porque ele me irrita a gente diz nem é você do jeito aí gente foco aí começou a b c d e ele não sabe o e aí vai vir pra mim eu tenho a chance de acertar o e aí se eu acertei segue o jogo aí ele vai para o f isso se eu não acertei acabou a calma ninguém faz ponto só que daí eu continuo do f porque é a minha vez mas aí se eu acertasse ele iria para o é mas não se você acertar o efe independente é uma letra de cara ai então é a chance de eu fazer um ponto e rouba a chance dele a razão é então f vem para mim ele vem da brincadeira ele a mas não vale não entendi não prestou atenção nas regras então tá vamos lá então para o ímpar para o ímpar não sei se é par aí quando a pessoa fica padrão ela fica mesmo eu falei para eu falei você jura eu falei parte eu falo de novo não eu falei para eu comer então vai que eu é a única letra que eu sei a gente não vai ter que ser rápido não vai não é por ordem rápida vai a ariel p gente eu não não sei eu não assisti dizer é muito fácil gente é muito fácil branca de neve eu nem sei se eu vou falar capitão gancho o capitão gancho o capitão gancho o nome dele capitão gancho do petrolo mas posso falar outro não valeu ser capitão gancho tem fácil também não é fácil pode dar uma dica não vai ser para eles a gente deu já chegou um filme com o que tem uma personagem da bebida uma dica já acho que deve ter assistido porque quando eu perguntei você falou assim já assisti e a fra então não vamos ver de novo porque eu queria maratonar e aí você falou que eu tinha visto trovejário não tá dê é olha pra mim a gente não vou falar agora eu quero ver ah mas eu só falei porque você se zoa eu me zoa tô tranquilo gente era meu apelido quando era criança porque eu tenho orelhinha assim de abano é porque eu acho que quando você era criança talvez você era pequenininho e aí meu apelido era do ponto meu tem um anão que é orelhão também não tem a branca de neve tem também chamavam o dunga ai dunga ai tava no d então tá letra aí é fácil fácil e você aí de casa sabe qual é a letra e calma gente letra e me dá uma ajuda gente eu não vou me ajudar em nada eu vou perder essa brincadeira e isso gente fácil nossa e pode ser a não fala que é ele calma gente nossa tem alguém que chove esmeralda não né eu chamava de frozen acho que esse problema é frozen não não é de filme é personagens tá f f gente eu sei alguém é fi é o falcão negro falcão falcão é o falcão tá certo ah tá o falcão dos vingadores vingadores arrasei que virou capitão américa para quem não sabe vale também marvel é que é disney né é tá não era minha ideia original a não era a gente a gente mudou a sua ideia é sim é que a disney se colocar ela tá lá é teoricamente qualquer personagem dizem do mundo hoje que eles compraram tudo letra g g é é é caramba tem fácil tem alguém chama golias não né g g é é g g g ai meu deus do céu não galadriel é sr dos anéis g ai se vê pra mim eu não sei gente que ela vai falar que ela é griselda e eu ia com cabelo cheio alguém sabe que a alma porque eu não sei vai pensando porque já já é você em cinco a nada fez tudo o tempo em três dois um um eu não sei Desiste? Eu? Vai ser muito fácil, eu acho Ai, gente, eu também não sei Pera aí Rafa, você vai escrever G G Eu tô pensando nos personagens da Marvel Mas sai da Marvel Pensa em outros filmes Nos filmes do seu casamento Girafonas Girafas Gilberto Griselda Cruelântia Já vai acabar esse tempo também Gabriela, Gabriel Com certeza tem um personagem chamado Gabriel No Me prova Disney, deixa eu ver Disney, eu tô pensando na Eu assisti no Disney Disney Plus Gente, eu não tô vendo nenhum Eu tô assistindo em Alfa Sério? Juro, é fácil Gilberto Garfield Geralda Cinco Ah, gente Quatro Três Dois Um É Falem Ó, tem o galinho do Galinho de Cleero Nossa Tem o gato e sonho da Alice no País de Maravilhas Tem o gênio do Aladdin O gênio O gênio O gênio O gênio O gênio O gênio Tá Tá Isso vai estar na sua cabeça Não faço isso, eu tenho trauma Ai, o gênio Tá, agora é você Letra H Não É Porque o gênio Era seu Ah, o gênio Ah, o gênio Mentira, é com H Pior que é É a H É com H Ah Yes Nossa, eu sabia dois desses Qual que você sabia? Eu não vou falar Porque vai que um dia a gente joga de novo Ah, tá Ei, mas tem que contabilizar pontos, tá? Porque agora eu tô na frente deles Poxa, e você acha que eu tô fazendo caso? Ah, eu sou diva Ah, eu tô pegando as letras mais ruim Ué, H também é difícil E? E o? E Indiana Jones Indiana Jones é a Disney? Ah, não é a Disney Indiana Jones é a Disney? Gente, a Disney comprou tudo mesmo Apesar de que o Will não sei se é o nome dele Indiana é o nome dele? Eu não sei É, eu acho que é Um momento Você tá conferindo? Confirmo isso, é É Indiana Jones É o nome dele? É Ponto pra mim Ah, gente Tem certeza é o nome dele, né? Eu já lia no bobo pra ele Embaixo do Harrison Ford Indiana Jones Mas Indiana é o nome do filme Ou é o nome dele? Ele é a chama indiana Então É a chama indiana É a chama indiana, eu acho, né? Eu não sei Eu não assisti Eu só lembrei que eu acho que era Disney Next Next, letra J Jasmine Ou Jasmine Nossa, você olhou em algum lugar? Onde que eu olhei? Você jura? Juro? Oxe, gente Jasmine Jasmine Eu falei, Jasmine ou Jasmine Vai, me fala isso agora Já sei Vem pra mim, vem pra mim Pera aí Tá no K, né? Vem pra mim Para, para Vem pra mim Pra um K K, 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 K Ah, mas eu não sei se é Disney Isso que eu pensei Kim Possible Não é Disney A Kim é Disney, não é? Ah, gente É a bonditinha Ah, gente Não É Kim Possible O nome dela? É Ai Chupa essa É o Klaus Klaus é da Disney? Que Klaus? Você assiste no filme lá O Papai Noel É com C É com K É com K? Aham, mas eu acho que não é da Disney Acho que não é Disney, não Aquele filme da Netflix não é Disney Ah, não? Não Kim Possible é Disney, né? É Meu assistente falou que sim Ah, gente Tá inventando Mas você tá um ponto na frente dele É, você tá lá em frente Ele tá reclamando Tá Isso é um Disney é, Luto Se você não é errar, é esse, né? Eu vou errar L L? L Linguado Não, você tava indo em algum lugar Mentira Como você recebeu o nome do linguado? Dariel? É É, não é? É Por que você recebeu o nome do linguado? Eu tô chocado Ponto meu Alilo, Leitão Yes, nossa L tinha bastante Não acusigou na questão que você acertou o linguado Por que? Fala, me prova Porque você nem sabe O nome do Dariel vai ser linguado Próximo Letra M Mula Ah, meu Malévola Madame Sabová M tava fácil M tava fácil Que saco Merida N? Valendo Nestor Quem que é Nestor? Não tem um Nestor? Gente, pior que Eu acho que não tem um Nestor de algum lugar Pois é Nestor Pesquisa, ele é Nestor Disney O momento para a produção conferir a resposta Fala no ponto Gente Do Zeca Carioca E a aluna Galeta Mas é Disney Nossa, mas isso é muito específico E tinha um Nemo Ah, tinha Nossa Mas o Nemo é É Disney Puta, era o principal Nemo A Nani Que Nani A irmã da Lila Stitch Nossa É que eu ia lembrar É que eu ia aqui Não, não, não Ó Letra O Para o Rafael Que está perdendo essa brincadeira Ó Ó Fácil, amigo Fácil? Ai, nós tem aqui assim Obi-Wan Kenobi Star Wars Que? Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi Star Wars é Disney Ninguém tá te acusando de nada É porque quando é muito fora Tipo, não é animação Mas é Disney Não sei por que tá falando Arrasou Obi-Wan Kenobi Olafi Olafi Isso daí é o Cidu Olafi Rafael Que triste É Mas eu acertei Obi-Wan Kenobi Mesmo sem assistir Star Wars Nossa, que nome é esse? Como? Obi-Wan Kenobi É assim mesmo, não é? Vai, pei, valendo Pinóquio Pinóquio Tinha que ele errar Pateta, pato, donalds Nossa Pateta, pato, donalds Pinóquio, pinóquio Eu tô chocado que você tá acertando muito, gente Acho que o Matheus colou Gente, coloquei onde? Não bota o véio Vai, que é fã Pô, tá com o outro Linguado? Não, eu vou ganhar dele Ele vai ficar chocado Eu tô chocado já Vai Letra Q Queen Latifah Aqui, eu tô explicando É... Queijo Tem um personagem que chama Queijo Sim Que? Ah Que? 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 Que, gente 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 Nossa, você tá encantando Quassimodo 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 do Corcunda de Notre Dame É com o quê? É com o quê, não é? Quassimodo 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 Gente, ainda vem cá esses leitos Nossa, amigo Gente, eu acertei Esmeralda e Quassimodo Tipo assim É muito específico do Corcunda de Notre Dame Muito específico Esmeralda e Quassimodo Esmeralda se chutou Porque era com um E Mas ficou É, o seu foi Do... Fala uma vez de novo Nestor 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 Eu sabia, gente Eu sabia Aquele do... Da Brancadineira, não Do... Vale a Fera Mas é Gaston É, o Gaston É, eu pensei nele Letra R Letra R R? Nossa Facílimo Rosa Deve ter uma rosa Com certeza Rosa? É Roberto Tem Roberto Com certeza Tem Robert Val Deve ter Mas eu tô falando vários Vocês tem que pôr aí Ah não, aí não Também, né É Ricardo Ricardão Tem Ricardão pegava o Brancadineira Quando ela tava cruzada É, ele é uma safada R, gente Matheus é fácil Matheus, muito fácil Absoluto fácil Eu não sei quem com R R Ai, caralho Rápido Vai acabar meu tempo R Eu sei um, hein Gente, fácil, fácil Amigo, se ele não acertar É a sua chance de empatar Tem 10 segundos pra isso Vamos lá R, tal boa Não, não é Disney Cinco Quatro Renato Três Dois Renato R Relâmpago McQueen Relâmpago McQueen Eu ia falar o Ratatou Mas acho que Ratatou Não sei o nome dele Que droga Tinha Rafiki Rainha de Copas Puta Rafiki Rapunzel Rapunzel S S S Nossa, fácil, fácil É... Cinderela S S S Sereia Safada S S S S S Sorvete Sorvete Não é sua verediva Não é sua verediva Não é sua verediva Não é sua verediva É... É... Não é sua verediva Não é sua verediva Nossa Madame é o nome? Mas é com S É Porque S é a movada É Mas é o M ou é o S? É o M É o M? Ah, é a que aparece Tipo assim Madame é o nome dela Opens E aparece Então daí é no O Ah Essa seria Madame no M Ah, entendi S S Tempo Sofia Não tem uma princesa Sofia Não tem uma princesa Sofia Não tem uma princesa Sofia 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 Princesa Sofia Ou Sofia Sandra Sofia não Tem saf S S S S S Agora é o Matheus Safira Safira Tem Tem na tia Não é desse tipo Não tem Tem certeza Ah, é a Safira Não é da Disney Não Steve Universe É da Disney Não Ai, caralho Tá, peraí Sabrina Sabrina Gente, tá bem fácil Tá Sabrina Ai, caramba Deixa o S Viver pra mim de novo Não, não Viver pra mim Não, vamos lá Ai, caramba, gente Pera S Da minha cara Your face Ai, que raiva Selena Selena Gomes Ela era da Disney Não Ela era da Disney Não Ana Montana Ah, que droga Tinha que ser sem tempo Salmão Salmão Gente, lembrei de outro agora Nossa, que raiva Gente, eu não sei Peraí Ciderela Sapatinho de cristal Sapatinho de cristal Puta merda Eu não sei Ai, Simba Sebastião Scar Scar Ai, que raiva Caralho Droga Que merda Stinch Tais Estes Vem Mas, ó Não fez ponto E o próximo é meu T é meu Thor U é seu Não vou saber, gente U, tá fácil Eu sei Ai, deixa eu ver Ursula Eu ia falar o Ursula Letra V Venelope Venelope É com V Venelope É, acertou Ai, gente, mas eu tô pegando os mais difíceis Tá empatado, Peoples 10 a 10 Caramba E vamos para a letra W Wendy Aê Nossa, amor E o Upa, essa E tinha o O Lee também O O Lee É mesmo X X Xuxa 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 Disney Xuxa Madame X Alguém me ajuda, deixa nos comentários O personagem com um X Esse tá difícil mesmo? Você sabe, amor, eu acho que eu sei um, não sei se valeria Eu tô com a minha cabeça aqui Eu posso passar meu tempo se eu quiser, né? Tipo, ah, eu não desisto Aí ele vai pra ele, antes de um minuto Tá, mas eu vou tentar Ai, droga Chirulipa Acertou Chaves Chiquinha Ai meu Chanda A tia Chanda, ela é da Lisa Gente, o Xavier O professor Xavier Mas é Charles Xavier É Foi um ponto Temos um ponto Certo, que não vale o Xavier ainda Não, tem que ser o nome certo É Charles Xavier É amigo Mas é professor Xavier Não Não É professor Xavier Vai, continua Mas tá aí você, amor É, mas é a sua chance Nós não vamos considerar Xavier, né? É, achei estranho considerar Xavier Não, achei estranho, gente Vocês acham que de considerar Xavier, nada a ver É mesmo tipo assim Rafa é o Máximo, Máximo É Mas se eu for chamado de Máximo Não Em algum cenário, vale Tipo, irmão, eu chamo de Juninho Vai pros alunos dele Ah, ia falar de Juninho É Máximo É Vai amor Eu tô chocado que não valeu o Xavier, gente Mas tudo bem É Tem vídeos nem esse Tempo Quanto falta? Dois Um Fiquei 30 segundos com você tentando me convencer que Xavier não valia Perdeu Que que é depois? Não, tem a Xepa Quem que é Xepa? Ah, a bonequinha da Lila Nossa, gente Ah, mas daí Ah, é bonitinho Ah, fofinho O que? Sou eu? É, com a letra Y Nossa, seu Rafael, você tá desolado Eu tô desolado com o Xavier Não, amor, é você Por que? Você acertou esse Aí eu fui pra esse e errei Agora é você É Y Ah, Y sou eu? É Verdade Yasmin Pronto Não sei Não tem nenhum Yasmin Ygritte 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 O que que é Ygritte? Ygritte 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 A Gretin Não, procura real Ele não tem alguma coisa? Ygritte Eu tô viajando Ele tá inventando Deve ser com I É do Got Ah, tá Nossa, como você lembra disso? Não sei, vem na cabeça Y Ygritte 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 Nossa gente, é porque deve haver pra mim Eu não tenho noção Pera aí Tá bem difícil esse Ygritte E... É... Deve ser alguma coisa Eu não vou falar que senão vou dar dica Uhum E... Yas Não sei Yas? Quem que é Yas? É a do Detona Ralf 2 Do segundo filme Gente, ele inventou esse nome Não é mais? Vai Pra começar o Javier Que tá errado isso aqui Nossa, meu, não é possível E vamos para a última letra Que é Z De Zafar Eu sei um Zafik Tá fácil Tá fácil, eu sei um Erra, erra, erra Erra, erra Zargônia Zelena Gomes Z... Luciano Zafir Zorro Zorro é da Disney Zorro não é da Disney A Disney comprou Eu vendi pra eles Falta quanto? Vai, vai, vai Trinta? Ainda? Ziraldo, Ziraldo Ziraldo, não é Zergônia Pensa, bota essa cabeça pra pensar Para de dar dica pra ele, hein Que eu tenho a resposta, amiga Ele vai ganhar de mim É, não, ele já tá com ponto A sua frente Então já ganhei Ziraldo, Zorafa, Zorunca, Zirinco Zinco Gente, pode acabar a minha pauta Será que não é com Z? Eu acho que é com Z Eu tô pensando Acabou, vai Zazu Zazu Que isso? O Zazu do Rei Leão Do Rei Leão Passarinho Passarinho Ah, nossa Tinha Zeus Zé Carioca Ziu Ai, você acertou o Nestor E eu errou o Zé Carioca É verdade Que eu esqueci dos personagens Ah, é? Gente, é isso Acabou Eu quero sair daqui Que ódio Não, eu tô chateado Eu achei que eu queria ganhar Você tá chateado, meu filho Você ganhou Linguado Como que você ia saber isso? Gente, ele tá inconformado Que eu acertei linguado Me deixa ganhar esse ponto Não, pode ganhar Então me dá uma palavra Você ganhou Não, é verdade O ponto Você ganhou Nerds, nerds que estão aqui Não vale, Xavier Comenta aqui se vocês acham Que vale o Xavier Gente, eu amo Não vale É Charles Xavier Não vale Não vale, não vale, não vale Não tem discussão Não concordo Obrigado você que assistiu até aqui Por favor, se inscreve no nosso canal Curte esse vídeo Compartilha Joga com alguém aí Que você tem convívio E a gente volta na próxima Tchau Tchau Eu tô com o que eu ganhei E tô puto Por que você tá puto? Porque o Xavier deveria ter valido Não valeu